O bebê ainda pode virar sozinho para a posição cefálica, né? Que é quando o bebezinho fica com a cabecinha encaixada, assim, na direção da pélvida da mamãe. Mas se por um acaso ele não virar sozinho, existe uma alternativa. Essa alternativa é a inversão manual fetal, que é feita por especialistas, médicos e enfermeiros habilitados para fazer esse tipo de manobra ainda na maternidade. Veja com maior atenção, ó. Ele pega ali a cabecinha do bebê e cuidadosamente ele empurra a cabeça e o tronco do bebezinho colocando em direção à pélvida da mamãe. Essa manobra é indicada para bebês que estão nessa posição, ó. Posição pélvica, né? Que está com o pezinho assim em direção à pélvida da mamãe ou que estão atravessados assim, ó. Que não estão encaixadinhos na pélvida da mamãe. Lembrando que essa manobra só pode ser feita por especialistas, médicos e enfermeiros habilitados a fazer esse tipo de manobra. Pode ser considerada uma manobra de risco e tem que ter o consentimento da mamãe.